Rapaz, cadê o cara, hein? Falou que ia chegar aqui logo primeiro que eu, véi. E aí, grandão, grandão, grandão. Rapaz, tudo de novo, véi. Oxe aí. Vai dar uma voltinha, rapaz. Eu tô esperando um rapaz aí que vai chegar pra comprar uma moto aqui. Toda vez que eu vou vender uma moto, você chega botando teste. Vendo a moto não, né? Eu vou vender, filha. Já tá botando antes do cara chegar, ó. Esse rapaz não vai ir pra feira, pô. Eu não pago nem empréstimo pra ir pra feira, amor. Vou desgraçar tua moto mais tudo, tá bom? Não, é porque tu rebota a terra, eu vou vender a moto. Vou ficar calado, vou ficar calado. Vai ficar calado mesmo? Vou, vou. Então fica aí, mas fica calado. Tá bom. Tá bom. Deitola, vem o cara, ó. Ei, fica na surra. Um rapaz vem ali, né? E aí? É o cara da moto? É. E aí? Deixa eu descer aqui pra tu ver melhor. E esse banco aqui? Rapaz, esse banco aí tá novo. Coloquei antes de ontem. Esse banco? Oxe, esse banco aí só vai te dar prejuízo, amor. Tá todo furado, ó. Não precisa de cigarro. Ô, mano. Deixa eu fazer meu negócio aqui, amor. Esse motorzinho tá bonitinho. Eu tô gostando. Agora aí é rocheiro. Bota cacete com força que eu acho que vai ser tudo nova. Esse motor, a semana passada que eu depois não ia levar na feira, ficou parado. Na ladeira mesmo assim, ó. Aí você vai atrapalhar meu comércio, né? Deixa eu fazer meu negócio aqui. Você falou que ia ficar calado. Oxe. E a instalação dela? Tá tudo direitinho a certa. Bem novinha. Tudo direitinho aí, ó. Tudo direitinho. Instalação? Homem, sabe que você vai gastar milhões e milhões não pra botar a instalação aqui? Eu não tenho nenhum fio não dele não, ó. Ei, pensando bem. Eu não vou querer não. Rapaz, que isso não. Vou rolar aí. Tu quer não. É mentira. Vai querer não. Tu quer não. Rapaz, tá vendo? Ô, tá vendo aí, ó. Eu vi. Vixe, tu quase vendi essa moto. Vixe. Ei, sabe. Eu vim aí pra todo mundo errar na feira. Vixe. Vai, vai, vai. Pra você ver como é que é as coisas. Não vendi a moto por causa do cara. Toda vez chega botando terra. Ô, que cara. Tchau. Tchau.